E aí galera acha pô a 250 tempo é muito superior a 250 com a tempo e não galera ela tem mais força mas como é uma moto dois tempos a força não passa para o chão ela anda para os lados e não tem tração não tem freio freio motor então é uma moto mais lenta mas sim é mais forte eu vou passar ela dinamômetro na quinta-feira eu vou mostrar para vocês ela deve ter uns 45 46 cavalo só que a potência não vai para o chão né ela é desperdiça muita potência vamos fazer uma preparação no escape da mod de treino o escape é muito grande e a moto fica é muito como é que a gente pode dizer não fica boa não é dano não 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 tá no flor né então a gente vai deixar o escape mais curto para ela ter mais um pouco de baixa essa é da moto de treino fala aí fala com a galera o serviço que nós estamos fazendo aqui adaptações técnicos a gente vai ficar bom isso aí é mais que o factory né aqui não tem o shimura essas coisas aí não não dá o parça não é circuito que é nós mesmo né é nós mesmo que o nosso acabamento não sabe a performance a gente já mediu aqui deu quatro dedos vou deixar ele mais curto para a moto melhorar de baixa e nós precisamos pela segurança segurança Juliette e aí vamos cortar aí eu vou montar ver como é que ficou e aqui nosso preparador de escapamento a gente trouxe ele aí de um país das Arábias aí fala aí fala para galera aí o que é o serviço aí ó talento a gente cortou o escape vou deixar o vídeo dele fazendo trabalho aí cortou isso aqui para moto ter mais baixa ele escape muito longo original essa é da moto de treino escape muito longa deixar muito chucra de baixa e deixa com mais alta né isso nós estudando aqui né esse é o que eu estudo que a gente fez aqui para moto de corrida tá vindo escapamento é curva jeito com TR escape e ponteira para o circuito tá vindo ver force os manetes vai também está chegando na quarta-feira vou lá buscar e eu vou mostrar tudo em detalhes porque ano passado eu usava a mesa original também então isso não vai fazer muita diferença estou acostumado já vai ser massa meu Deus estou muito animado para esse negócio e aqui é a oficina do meu pai muita moto se liga eu tô de motor já não tem espaço se liga esse motor aqui galera seis cilindros de moto seis cilindros isso aqui ronca igual um Fórmula 1 eu vou deixar um um ronca aí para vocês verem essa moto ronca igual um Fórmula 1 tem uma moto mesmo tem quase 20 motos aí dentro essa aqui eu acho muito legal queria fazer um projetinho para ela mas o cara não não vende é uma relíquia e aqui umas camisas que eu guardei isso aqui em 2015 tá suja é o primeiro equipamento que ganhei a borilha me deu tipo de fábrica assim esse aqui foi da escuderia quando eu entrei para a escuderia que lá foi minha primeira roupa meu primeiro colete ali o primeiro champanhe da arena cross e ali um óculos que eu saltei pegou uma linha de pipa no óculos ali e cortou ó aí ó já que tu que fez o negócio aí tu vai ter que assinar agora o trabalho Anderson tu é doido clara o escapamento aí é como é que se escreve o nome bike é B Y vai a F Anderson Fernanda aí ó esse aí é Factor né cara fica o negócio de levando em São Paulo não sei o que e tal aqui ó 3 cavalos na moto aí ó 3 cavalos se encontrar mais aumenta mais três aí ó não vai tá passando reglamento aí eu sei bem mesmo aí cara aí a bota nossa corredor mas a gente vai testar já vai ficar bala E aí E aí